Só quem crê, 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 só quem crê dá um brato de vitória Levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão Levanta tua mão, você que veio aqui nessa noite Você é um mestre Você é um mestre Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar as minhas e do amor Deus vai correndo do que vem te prometido Você vai ter a mão de Deus te levantar Sem te ver a te matar Ele é mesmo escolhido Mas vai dizer que você Então você dará cumprir Quem te viu, maçã na prova Quando vê você na mesa Você vai te levantar as minhas e do amor Não vai olhar Você vai te levantar as minhas e do amor Você vai te levantar as minhas e do amor Você vai te levantar as minhas e do amor Há muito tempo Esse projeto não nasceu no coração dos filhos do Samuel Não nasceu no coração desses músicos Esse projeto nasceu no coração de Deus Escute uma coisa Se Deus te fez uma promessa Queira satanás ou não As promessas de Deus Vai se cumprir na tua vida Hoje eu posso cantar Que a minha vitória Hoje tem sabor de mel Querido, não importa se as pessoas estão falando que não vai dar certo Não importa se muitos tentam te desanimar Não te preocupe A última palavra não vem do teu pai A última palavra não vem do teu vizinho A última palavra nem vem do presidente do Brasil A última palavra vem do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Quantos tem promessa de Deus nessa noite? Levanta tua mão, São Luiz Levanta tua mão, São Luiz É um ato profético É um ato profético Um dia Deus me despertou pra fazer esse ato Levanta tua mão Agora fecha tua mão O que é isso? O gigante vai cair nessa noite Não, 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 você não entendeu O gigante vai cair Começa a girar, começa a girar Começa a girar Eu não sei qual é o gigante Eu não sei qual é o gigante que tem atormentado a tua casa Eu não sei qual é o gigante que tem atormentado a tua família Eu só sei qual é o gigante que tem atormentado a tua família Hoje o gigante vai cair Eu não sei qual é o gigante que tem atormentado a tua família Flore forço, é o gigante que tem atormentado à tua família Oh glória a Deus Perceba em nome de Jesus Perceba em nome de Jesus Perceba em nome de Jesus Quem sabe o que é o meu? A minha vitória é o meu Quem sabe o que é o meu? A minha vitória Vira pra pessoa que tu não diga sim A pessoa que tá mais bonita do teu lado Diga sim pra ele Dá um sorriso pra ele Dá um sorriso pra ela e diga sim Deus está no controle de tudo Te aquieta, crente Deus está no teu barco O teu barco jamais vai naufagar Deus está no controle de tudo E vão dizer que você Vão ter que dizer Segura, segura, segura Diga pra pessoa que ela profetizando a palavra de Deus Diz que eu e você temos autoridade de profetizar a bênção pro teu irmão Diga sim pra ele Vai dizer que você Que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor Deus que eu e você tem mesmo cara de vencedor Então você verá cumprir A palavra que eu e você tem mesmo cara de vencedor Quem te viu passar na providão Quem te viu passar na providão Quando vê você na bênção você vai entender Vai estar na minha batalha de você Vai olhar Quem sabe no meu pensamento você vai dizer Meu Deus como para a bênção você Só quem crê Mas sem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Mas sem sabor de mel A nossa vitória hoje tem sabor de mel Só quem crê Que a minha vitória e a sua vitória tem sabor de mel Dá uma rajada de mel Mas sem sabor de mel E a sua vitória tem sabor de mel E a sua vitória tem sabor de mel Obrigado.